DJ Cabelo Só toca as melhores Sonho bom Se for um sonho lindo não quero acordar Prefiro acreditar que você tá aqui Me enchendo de beijos só pra me acordar Me fazendo sorrir Se for um sonho bom você é o anjo meu A fonte, um milagre pra quem é teu Até o fim do universo é menor Amor tem dó, tem dó Nesse sonho confiamos teu amor Que não tem mais nada Amém De um sorriso puro que você deixou Tu dança do gelo, dança a solidão Toda madrugada Me traz amor Eu vou Onde as suas asas possam te levar Eu não sei voar, mas quero o seu amor Mesmo que isso tudo só fique no sonho Te amando Eu vou Onde as suas asas possam te levar Eu não sei voar, mas quero o seu amor Mesmo que isso tudo só fique no sonho Te amando Eu vou Eu tava pensativo, então fui no pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem Vem Quando a gente ama a gente fica meio bobo É normal, eu sei Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar Tudo pra te impressionar Se liga que o plantinho quer te conquistar Se eu te der carinho, você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Tudo pra te impressionar Eu canto olhos nos olhos, você vai virar Jantar à luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você topar É isso! Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você E seu amor do céu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você E seu amor do céu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz E seu perfume é o que me faz feliz E seu perfume é o que me faz feliz E seu perfume é o que me faz feliz E seu perfume é o que me faz feliz Eu sei que o amor chegou DJ Cabelo DJ Cabelo